Fala galera com o nosso vídeo de jogo, galera, estamos aqui hoje para mais um desafio Esse otário, o lixo da bosta ruim, veio me desafiar Essa placa aqui, essa bosta aqui Galera, a casa dele eu devolvi por causa da mulher dele, dos filhos dele Olha, eu não pedi que eu devolvi Não, porque eu não tô nem aí, mas eu tenho Por causa da mulher dele, dos filhos dele Você tem consciência, né? Eu tenho consciência, mas o carro, ele ganha no desafio Não, o carro é só no desafio, cara Galera, sério mesmo Porque a manhã inteira hoje treinando no Golzão ali, só dando um tapa de qualidade Certo? A única coisa que me restou Pra quem não sabe, tô morando na rua de novo Certo? Infelizmente assim Minha mulher não me aceitou pelo fato de eu ter perdido a casa Para o alvo no colato Mas hoje eu vou recuperar a minha dignidade Minha esposa falou que eu só volto pra casa na hora que eu estiver com o carro Onde você viu eu fazendo o negócio dela, ela está certa Está a minha placa aqui, 100 mil inscritos Certo? Ainda não tenho de um milhão Mas esse ano ainda chego na placa de um milhão E eu tô treinado, cara Hoje, ó, foi dois dias aí que eu estava mal alimentado Meio com sono Despreparado Mas hoje, Sleck, ó, sente a vibe aqui, cara Sente a vibe Hoje, ó, hoje vai ser só tapa Hoje eu só vou encaixar, ó Hoje eu vim pra cumprir tabela Entendeu? Sabe aquele jogo quando o campeão Entendeu? O time já ganhou o campeonato Mas só cumprir a tabela Hoje eu tô aqui pra cumprir a tabela contra o Aladim Aladim não joga nada Que ele tinha um gol ilegítimo Certo? Ilegítimo Ele chutou a bola Tinha duas bolas dentro de campo Pra começar Por regra do futebol Não pode Se tiver duas bolas dentro de campo Tem que parar E tirar a bola E ele fez isso aí de propósito Justamente pra galera Que estava 2x1 pra mim Ia ser gol Estava 2x1 pra mim Não interessa Não interessa Estou aqui Vou jogar pela minha dignidade Certo? E hoje não tem volta Hoje eu vou embora Com o meu Citroën Embora, aliás Citroën está no meu nome Outra coisa galera O Aladim não falou ainda Você nem sabe disso Mas se você perder mais uma vez O seu Citroën O Aladim vai trocar o seu Citroën Numa XJ Ele falou pra mim Vai trocar numa XJ Então você tem que ganhar Você tem que ganhar Não, você tem que ganhar Se você perder A chave tá aqui Se você perder Ele vai trocar numa XJ É ou não é Aladim? Já pode escolher o desafio? Não, pode escolher Galera Assiste o vídeo aqui no final Porque hoje o produtor Hoje eu vou destruir O desafio que eu tô escolhendo O desafio dos dois toques Vou destruir nos dois toques E vou destruir No um contra um Hoje não vai ter Jogo pro Aladim O Aladim não vai pegar O pai Não, mas isso aqui é estratégico Isso aqui de jogar descalço É estratégico Entendeu? Jogador raiz Joga descalço Entendeu? Jogar assim Futebol assim igual o nosso Assim Futebol de rua É descalço Entendeu? É uma bola raiz Então vamos pro desafio Vai lá no meu Instagram Deixa uns comentários A gente lá fazendo favor E se desinscreve Para de seguir o Aladim No Instagram também E se desinscreve No canal Sabejou E se inscreve no canal Do produtor Galera E deixa muito like Porque a gente tá gravando Um vídeo debaixo de chuva Aqui pra vocês Então deixa muito like Pega aí, goleiro franco Pega aí, goleiro franco Pega aí, seu goleiro bosta Aladim É Produtor agora, hein Vamos ver A oportunidade dele O cara fez dois gols ali Na dificuldade, né Eu sou muito bom no gol Mas pra chutar Eu sou craque Partiu, hein Produtor Na habilidade Vai bater Pra fora, hein Segunda oportunidade dele Partiu Vai bater Caiu ali, cara O cara caiu, velho Que lixo Tá molhado Que lixo, velho A chuva faz ele escorregar Que lixo, mano Não, isso é um lixo mesmo É um lixo que posso estar ruim Partiu o produtor Bateu ali É, Aladim defendeu, hein Produtor Última oportunidade dele, hein Bateu É É Aladim defendeu também, hein Meu Deus Agora É o desafio dos dois toques Vamos lá Desafio dos dois toques, hein Partiu Dominou Vamos ver, hein Mais uma, hein Partiu Aladim Bateu No cantinho Defendi, hein Defendi Partiu Partiu Aladim Última oportunidade Aladim Dominou Vai bater Produtor, hein Olha só Bateu Olha o gol já, hein Já fez um gol já Produtor, hein Segunda oportunidade, hein Olha só Dominou Produtor Bateu É Defendeu Aladim Vamos lá, hein Terceira oportunidade Dominou Bateu Pra fora, hein Mais uma, hein Mais um Olha só Produtor Dominou Vai bater Nossa Que lixo, cara O cara Jogou a bola longe Ó, vamos para o desafio Do um contra um Partiu Aladim, hein Meu Deus Olha só Aladim Na habilidade Vamos ver, hein É um contra um agora, hein Olha só Aladim já cortou Meu Deus do céu Vai bater Olha, cortou novamente Aladim Meu Deus do céu Cortou Oh My God Que golaço De Aladim O que que é isso O melhor produtor Joga ainda não acabou Partiu, hein Produtor Vamos ver Produtor Olha só Produtor Partiu com a bola Olha Deu um cortinho ali Olha só Produtor Bateu Não Olha lá A gente tirou essa bola Meu Deus do céu Produtor Vai bater Não bateu Não bateu Não bateu Não bateu Olha só Produtor Oportunidade dele Olha Cortou Oportunidade dele Batei Vai bater Produtor Não bateu Bateu pra fora Que lixo Vai Aladim Olha só Aladim na habilidade Vai bater Cortou Meu Deus Que que é aquilo Ah O goleiro defendeu Produtor Errar Acabou Galera Se errar Acabou O jogo Se errar Acabou Se errar Aladim é campeão E vai ficar Com O carro Olha só Produtor Meu Deus Última chance dele É fazer Ou fazer Galera Olha só Produtor Vai bater Bateu Gol Mas se Aladim Fizer Agora acabou Se Aladim Fizer Acabou Aladim Vamos ver Aladim já veio Já veio correndo Olha só Aladim Na habilidade Meu Deus Que que é isso Aladim Meu Deus Tentou por cima Partiu Produtor Olha só Na habilidade Olha só Produtor Última oportunidade Se errar Acaba Se errar Aladim é campeão Olha só Bateu O goleiro Defendeu Ali é rebote 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 Olha só Produtor Meu Deus Bateu Aladim Tirou Ali com a bunda Meu Deus Produtor Bateu Bateu Mais uma vez Pra fora Aladim campeão É E o carro Continua Caradinha Aladim Agora tem a posse Da placa Do produtor Galera Olha só A placa De 100 mil Inscritos Do produtor Tá chovendo muito Galera A gente vai Encerrar esse vídeo Aqui O produtor Foi derrotado E final De jogo Não Não Nem vem Nem vem Não Sai fora Sai fora Sai fora Não Você perdeu Sai fora Você perdeu Você perdeu Está comigo Já era Vai 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 Basta Basta Aladim Basta Não Já era Você perdeu Você perdeu Ooooooooh Legenda Adriana Zanotto